Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje é dia da gente fazer a maple tree. Ela é aquela árvore que é símbolo canadense, mas que a origem é asiática. Eu acho que o nome pra gente, o nome em português é burdo, burdo ou gordô, talvez pela cor que ela fique, toda alaranjada naquele tom super intenso assim. Eu fiz depois ali também um pouco das folhinhas. Ela pode ficar um arbustinho ou uma árvore grande, acho que depende um pouco. Tem algumas variações da própria árvore, né, assim, da planta. Então, vai se apresentar de maneiras diversas. Mas é tão lindo, né? Eu gostaria, assim, de te ver também, apesar de eu achar a nossa natureza incrível, com uma biodiversidade infinitamente grande. Eu gostaria, assim, de ter na minha paisagem essas plantas que mutam, né? Assim, aqui, o mais próximo que eu tenho é a amendoeira, que troca de cor. Mas a maioria das nossas plantas são muito verdes, né? A gente vê bastante verde. E eu gosto, eu gosto de ver. Gosto de passear no jardim botânico, gosto de ver a natureza. Às vezes, quando eu podia, né, assim, subir a serra aqui de Teresópolis, Petrópolis, pra ver árvores diferentes e tal. Isso é uma alegria pra mim. Agora, acho bonito, assim, quando tudo fica de uma outra cor também, essa troca da estação, assim. Bem, das estações bem definidas. Aqui a gente não tem muito isso, né? Faz muito calor. Então, pelo menos aqui no Rio, né, gente? Que eu tô falando. Aqui na minha região, na minha paisagem. Faz calor. E as plantinhas, coitadas, ficam... Às vezes, até meio atrapalhadas. Tá fazendo esse calorinho, assim. As orquídeas que costumam... Orquídeas até dão bastante. Mas, né, chega na primavera e ficam todas floridas. Já estão todas floridas. Porque o inverno nosso aqui foi representado por alguns dias. Hoje tá frio pros nossos padrões. Mas não é... Mas não tá. Se ficar no sol, no calor, já vai tirar o casaco, ficar de biquíni. Não tem tido dias tão frios, assim. Esse inverno foi bem, bem brando. E esse é o outono que marca um pouco. Eu acho que dos bairros que eu convivo mais, das árvores que eu vejo mais, tem amendoeira que cai, né? Que vai fazendo esse movimento de cair a folhagem. Tem umas... Umas que ficam com a folha bem amarelinha também, lá no Lago do Machado. E que... Onde tem o ateliê. Que ficam, que fazem isso também, que caem. E fica só... Bem amarelinha, assim. Fica bem bonito, aí troca. Bom, vou continuar aqui. E essa aqui, eu nunca vi essa árvore. Tenho vontade de ver. Porque eu acho ela muito bonita. Eu gosto do formato da folha. Sempre me atraiu esse formato. Essa daqui, não confundi com plátano. Na última lista, anterior a essa, na lista 7, a gente desenhou um plátano. Então, o plátano tem uma folha muito parecida com essa também. Mas não são a mesma espécie. Então, essa aqui é o bordô oriental. Essa é a maple tree. E ela é a árvore símbolo do Canadá. Aquela folhinha que tem na bandeira canadense. Uma pesquisa rápida aqui. Parece que ela é uma folha que representa os viajantes vikings. Que saíram, né? Os vikings que saíram de seu espaço. E foram pra outros lugares. Então, talvez... Tenham trazido. A árvore é viajante, né? Porque ela sai da Ásia. Ela também tem em alguns pontos da Europa, mas próximos da Ásia. E vai andando e chega no Canadá, né? Com o clima próximo, ela foi se adaptando. Mas é linda, né? Eu vi alguns... Eu... Eu... Por duas vezes... Eu fiz na faculdade. Depois eu fiz durante o mestrado. Umas disciplinas sobre história dos jardins e tal. Porque precisava pra mim... Primeiro porque eu acho lindo isso. É fascinante, gente. História dos jardins. Não sei se vocês... Já imaginaram que existe isso. Existe grupos de pesquisa. Existem historiadores só... Especializados nisso. Em história dos jardins. E historiadores da arte também. Especializados em jardins. E eu não me especializei em jardins. Mas fiz algumas disciplinas. E usei muito da história dos jardins pro meu projeto. E é uma coisa que eu gosto muito. Essa parte toda da jardinagem. Da história, né? Do processo. Como é que é. As mutações. E numa dessas aulas, assim... Eu me lembro de uma figura que não saiu da minha cabeça. Que é justamente um jardim japonês. Mas todo feito com árvores como essa. Vermelhos. Intensas, assim. Uma decoração intensa do vermelho. Mas que é da própria natureza. Não é uma coisa que foi... Especificamente modificada pelo homem, sabe? É deixar a natureza se guiar. Então, era um... O jardim oriental tem muitos significados também. Os nossos jardins também têm. É porque a gente vai ver um pouco mais de planejamento. Desses significados e tal. A gente vai ter um jardim pensado a partir mais ou menos do renascimento. Assim que você vai ter um jardim com um pensamento um pouco mais... É... Organizado, digamos assim. Ou um pouco antes até. A gente já vai ter um jardim medieval com bastante características interessantes. Mas um jardim pensado, talvez, para um usufruto. Para um passeio nele. Alguma coisa assim. Você já vai ver mais. A partir do renascimento, assim. Que vai ter bastante jardins sendo planejados, né? E aí, cada um vai ter um significado. E é muito interessante, assim. Esse... O processo, né? Que leva a fazer as representações. E o jardim oriental também. Ele tem uma ordenação. Tem vários tipos de jardim. Que podem ser considerados jardins, né? Até aquelas pedras. É... Não sei se também vocês já tiveram a oportunidade de ver. Mas tem uns jardins de pedra. E jardins que você mexe. São chamados de jardins. São exteriores. E são completamente meditativos, né? Então, é bem interessante, assim. Essa religação do homem, natureza. E como o homem modifica o espaço natural. Não de uma maneira depredatória. Mas de uma maneira de incluí-lo na natureza. De uma certa forma. Ou a natureza dentro do seu... Ambiente. E... O seu cotidiano, né? É bem interessante isso. Aqui. Então, eu fiz aqui uma explosão de laranjas nessa... Folhinha aqui. Ela tem o tronco bem escuro. Eu vou fazer ele. Ela lembra um pouco a cereja, né? Assim, com a... No contraste, né? Não no formato, mas no contraste. O tronco é meio igual. De cima a baixo. Assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. E os galhos aparecem. Vou aí borrar tudo aqui. E aí, esses galhos vão sustentando essa árvore pra cima. Eu não vou fazer muito, não. Porque vai borrar demais. Vou fazer algumas saídas aqui. Assim. Tô lembrando agora. Eu acho que eu vi um... Ah, não. Acho que era o plátano. Eu não tô... Não tenho certeza agora se era esse. No Chile, eu vi uma... Bem... Uma folha bem, bem, bem... Bem laranja. Eu fui numa época que tava... Não de outono. Fui no inverno. Mas... Tava... Tinha umas folhas de uma praça. Uma rua. Não me lembro agora. Mas o Chile tem muito plátano também, né? Agora eu não tô com certeza. O que que eu vi? Se foi essa ou se foi o plátano? Tirar aqui um pouquinho. Só pra não ficar... Toda ela compacta. Então... Ah, deixa eu mostrar aqui. Que eu fiz o estudo da folha. A folha que me encanta. Eu achei essa folha linda. E fiz num caderninho novo. Esse caderno não é de aquarela, mas a folha é... Marronzinho, assim, com cor de outono. Eu acho que eu vou deixar ele pra fazer só coisas de outono. Ele chama o caputino. Tinha pra desenho. Agora tem pra aquarela também. E eu vou... Vou pensar em coisas muito bonitas pra colocar nele. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu botar pra cá. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.